Senhoras e senhores deputados, volto à tribuna para falar sobre racismo. A gente vendo um brasileiro, assim como nós, sendo discriminado na Europa, mas agora há pouco eu vendo o Instagram, as redes sociais do nosso governador Carlos Brandão, falando que ontem alunos do Iema no Maranhão foram vítimas nos Jogos Escolares Ludovicenses de ato também que não nos representa, que nos envergonha. E quando o próprio negro, que nós somos negros, historicamente sabemos que somos negros, nós fazemos o nosso próprio racismo, mostrando que realmente a gente precisa de uma lavagem cerebral. E é justamente uma parte da música do Gabriel Pensador que eu queria falar sobre racismo, deputado Lula. A música fala assim, racismo, preconceito e discriminação em geral é uma burrice coletiva sem explicação. Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união, mas demonstra claramente, infelizmente, preconceito humil, mostrando que essa gente do Brasil é muito burra e não enxerga um palmo à sua frente. Porque se ele fosse inteligente, já teria agido de maneira mais consciente, eliminando da mente todos os preconceitos e não agindo com a burrice estampada no peito. A elite que deveria dar um bom exemplo é a primeira a demonstrar esse tipo de sentimento num complexo de superioridade infantil, reforçando o sistema de relação servil. E o povão cai como bundão na onda do racismo, da discriminação, não vê a união para a questão. Por isso, incrível que pareça, ela está em nossas mãos. Só precisamos de uma reformulação geral, uma espécie de lavagem cerebral. Mas isso não é compromisso meu, nem vou me meter. Quem vai lavar a sua mente não sou eu, é você. E aí tem uma outra parte da música que fala assim, Branco no Brasil não existe, porque no Brasil somos todos mestiços. Se você discorda, então olhe para trás, olhe a nossa história, para os nossos ancestrais. O Brasil colonial não era igual a Portugal, a raiz do meu país, é multirracial. Tinha índio, branco, amarelo, negro, nascendo da mistura. Então, por que o preconceito? Barrigas cresceram, o tempo passou, nasceram os brasileiros, cada um com a sua cor. Um com a pele clara, mais outro mais escura, mas todos viemos da mesma mistura. Então, preste atenção nessa sua babaquice, pois como eu já disse, racismo é burrice. Viva a consciência. Um abraço, vereadora Cláudia Batista, que se encontra aqui.